Fala aí galerinha, tudo bom? Aqui quem vos fala é Gabriel Fulino e vamos pra mais um vídeo deste canal. Seguindo aqui com Lero Lero, Lero Lero que tá um rapaz como o Serelé Pimpão, voltando ativa, como? Cheio de novinha, cheio de contatinho, cheio de paradinha, pá... Vai achando que Lero Lero tá de bob, Lero Lero não tá de bobeira. E vamos lá dar uma melhorada no nosso personagem, ok? Vamos ver o que temos aqui pra melhorar, Melhoration, no Melhor All. Bom, já que o Biru Biru agora tem Fênix, Fênix e o Biru Biru agora tá como? Ó, Fênix sem Fênix, Fênix sem Fênix, Fênix sem Fênix. Vamos lá gente, o que a gente vai fazer agora aqui? A gente vai tá dando uma melhorada na nossa relíquia, ok? Então vamos lá, deixa eu pegar mais algumas coccetas aqui dentro, que nós iremos ossar. Isso aqui, já temos isso aqui e é isso. E é isso meu amor, venha me dizer, isso é fundo de quintal, é pagode pra valer. Vamos lá gente, vamos aqui, vamos dar um clique, se eu não me engano é mais onze de novo, na mais doze. Vamos ver lá se a gente tem sorte, sorte ou revés. Deixa eu ver se eu tenho alguma outra coisa aqui pra encantar. Não tem não, vai ter que ser mais doze no CD. Na força e na garra, na felicidade e na emoção. Vai mais doze, Fifi, Fifi, vai mais doze. Vamos ver lá. Seis, voltou, seis, sete, oito. Ó, ó, voltou. Vai pra mais doze, meu filho, vai feliz, vai tranquilo. Voltou. Deixa eu botar isso mais pra cá. Eu não tô vendo, eu não tô vendo. Agora eu tô vendo. Ih, vantagem que tem uma porrada de CD, mas a desvantagem é que não tem um magoi. Opa, mais um. Valeu. Ih, catarrinho gotoso. Vai lá. Vai feliz. Vai tranquilo. Vai suave. Vai serelepo. Serelepo pimpão. Pimposo. Vai um filho. Vai um. Vai um agora. Ha! Falhou de novo. Mano do céu. Peraí, deixa eu pegar um negócio aqui. Vamos lá, vamos lá. Vai, meu filho. Já foi 250 CD e você não pegou mais doze. Olha isso. Olha isso, meu amor. Vai. Mais um, mais um. Meu Deus do céu. É muito azar, mano. Olha isso. Não vai pra mais doze. Mais doze, Titi. Vai pra mais doze. Dá moral pra nós. O que que custa? É só mais doze. Não tô te pedindo pra tu descobrir o Brasil de novo, não. Vai. 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 Caramba, hein, meu irmão. Meu Deus do céu. Mano do céu. Vai pra mais doze. Por favor. Meu Deus do céu. Vamos ordenar aqui. Tá brebation. Mais doze. Agora vai. Agora vai. Agora. Não foi. Qual foi, Tio? Na moral. Peça moral pra nós aí. Hein? Mais doze. Mais doze. Pô, alguém vendendo os 145b excelente. Vamos ver se tem alguma coisa pra gente aqui. Não. Não, não. Não tem nada pra gente aqui, não. Voltemos para os clickers. Clica. Clica. Mano do céu. Você é louco. Olha isso. Não vai nem ferrando. Nem ferrando. Nem fedendo. Nem paparipapupu. Caraca, olha isso, mano. Vai pra mais doze. Vai pra mais doze, Jeová. Olha isso, mano. Você é louco. Não, deve estar mandigado. Vamos fechar essa porra toda aqui de novo. Deve ser esse bicho aqui me atacando que tá me atrapalhando. Sai de perto de mim. Vamos pra ele cima. Isso aqui. Bem no meio aqui do planalto central. Isso aqui. Encantar pra um lado. Relíquia pro outro. Equipes. Vai. 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 Meu Deus, Jeová. Vai, Jeová. Vai, Jeová. Isso. Onze. Mais um. Mano, por quê? Por que fizeste isto comigo? Aqui. Vai. Mais doze. Mano do céu. Do céu no mano. Olha. Olha mais doze. Não falha não, meu filho. Só vai. Mano, olha isso, mano. Mano. Vai. Mano. Você é louco. Olha isso, mano. E não pega mais doze. Uma direção. Dá uma melhorada nesse. Nesse bagulho aqui, mano. Que bagulho, porra. Tá falhante pra caramba. Qual é, mano? Vai lá. Please. Please. Qual foi? Vai lá. Mano, olha isso, mano. Mano, olha isso, que não vai. Tô ficando triste. Vai. Mais um. Tan, 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 tan. Aê. Foi, 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 foi ele. Aê, pequeno gafanhoto. Pior que agora são todos mais doze. Então é só tristeza. Porra. Vai de primeira também pra dar um desconto. Aí, porra nenhuma. Só falha. Olha isso. Falha não, tch. Vai direto. Isso. Vai direto. Direto. Isso. Mais um. Falhou. Vai, filho meu. Filho meu. Sonho meu. Mano, você é louco. Olha isso. Os vizinhos estão falando alto pra caralho. Vai. Vai. Ah, mano, tá de sacanagem. Olha isso, cara. Que biru, biru louco, mano. Não, biru, biru é outro chá. Vai, Lero, Lero. Força na periquita. Dá um ordenar aqui pra ver se ajuda. Clicando, clicando. Essa porra não vai. Não vai. Vai mais três agora? Vai pra mais três, ó. Vai pra mais três, gente. Vai começar lá do zero. Clica. Isso. Falhou. Devagarzinho. Vamos já. Devagarzinho. 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 Falhou. Devagarzinho. Devagarzinho até embaixo. 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 E só vai descendo até mais três. Não foi. Dessa vez. Caraca, olha isso. Vou acelerar um pouquinho. Vai. Clicando. Vai. Clicando. Mano. Dedo de Deus nessa porra. Vai. Deixa eu clicar nessa porra não. Foi. Foi, 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 foi ele. Dedo de Deus. Ah, eu não tenho arrependimento. Quém, 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 quém. É. Isso é tudo, pessoal. Quém, quém. E, caralho, comeu CD para dedéu. Eu tava cheio de CD. E agora eu estou falido de CD. E eu não tenho nem arrependimento. O que eu tenho arrependimento? Tenho só 11. Não, é o suficiente. É. Fazer o quê, né? Não chegamos até onde queríamos. Mas, deu um up. Um up é melhor que nada. Baixamos aqui porque o item não tá mais quiso. Por isso que o ataque caiu. Caiu. Ok? Bom, gente. Infelizmente, não deu tanto quanto eu queria que desse. Ok? Bom, gente. Eu realmente queria ter gravado um pouco mais. Mas, os arrependimentos me lascaram. Me lascaram. E é por isso que a gente deixa esse up para um próximo vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não foi um vídeo lá, essas coisas. Eu não vou deixar esse vídeo assim, não. Você é louco. Vídeo mais básico. Vamos para a fada. Para a fada. Vamos para a fada. Eu não vou deixar esse vídeo desse jeito, não. Assim, assim vocês me reclamam que o vídeo ficou bosta. Não, vamos para a fada. Você não vai sair correndo, não. Volta para cá. Entrar na área do Paranauê. Para ficar mais efetivo. Não vou subir nessa porra, não. Fica aqui. Vamos desligar o congelar. E... Tirar essa armagia daqui. Pronto. Aqui. Fecha isso. Abre a fada. Joga isso para cá. Aqui. Está invocada. Está invocada. Vamos ligar o FK. E ligar o dedo de Deus. E vai upafada. Não, a gente vai upafada. Upafada. Pelo menos isso. Pelo menos uma melhoradinha no porra. No Lero Lero. Vou achar que Lero Lero não está de brinque, não. Já que a gente está aqui, vamos upafada. Você é louco. Vou deixar um videozinho para vocês, bosta. De três upzinhos só, não. Vamos dar uma melhorada na fada. O que custa? Nada. 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 Nossa primeira fada tem que estar no nível 10. Então, vamos upá-la até o nível 10. Nove. Não deu. Agora vai dar. Pronto. Nível 10. De ligar o FK. Vem para cá. Ó. Ó. Tadinha. Invocar. Joga para cá de novo. Ligar o FK. E vamos voltar ao pala. Essa aqui, se eu me engano, é nível 13 ou nível 12. Negócio assim. Vamos upar. Felizão. Mó triste. Eu não tinha arrependimento. Depois eu vou ver se eu compro os arrependimentos aí. Par. Para dar um gás. Ó. Nove. Nove. Já está nove. Ó. Dez. Agora vamos esperar a onda aparecer. Deixa eu só desligar o dedo de Deus aqui rapidinho. Só para verificar. É realmente nível 13. Vamos usar aqui as energias da vida. Ligar o dedo de Deus de novo. Onze. Doze. E treze. Desligar o FK. Desligar o dedo de Deus. Clica. Opa. Boa. Ligar o Invocar de novo. Opa. Já caiu na conta do pala. Ligar o FK de novo. Dedo de Deus. Usa umas energias aqui. Essa agora... Deixa eu ver que level que é. Level 16. Ligar o dedo de Deus. E vamos para o level 16 agora, rapaz. 16 Aixão. Oito. Enquanto dá aquela upada. Gente, lembrando que está rolando dois sorteios no canal, tá? Um deles. Você chegando a 500 inscritos. Você... A gente vai ter um sorteio aí do... De uma conta aí de... 3kk pra vocês. Assim que chegar aqui nos inscritos. E o outro. Toda segunda-feira. Tem live valendo 100k de cash. E essa live... É... Vai ser dividido... Esse 100k de cash vai ser dividido em 5 pessoas. Então cada pessoa vai estar levando uma balatela... De 20k de cash. E assim... Todos saem satisfeitos. Quase que saem satisfeitos. Pensa num... Num gordo que inventa palavras no meio da gravação. Eu sou ótimo em inventar palavras. Sou um gênio, na verdade. Tá pra nascer um cara que inventa mais palavras do que eu fazendo vídeo. É complication. Tá nível 2. A gente precisa de nível 16. Lembrando também, gente... Que a gente tá com a parceria Asa de Cristal 2. Então se você ainda não está jogando... Venha jogar pra participar desses belíssimos eventos. Ok? E dessa forma você sair vitorioso em alguma coisa dentro do jogo de forma free. Ok? Então vamos lá então. Estamos chegando aqui no 16. Notícia 6. Pronto. Desliga o FK. Desliga o dedo de Deus. Cadê? Aqui. Como foi? Desliga o dedo de Deus aqui. Liga o dedo de Deus de novo. Então invoca a fada, né? Agora precisa de level 20. Vamos ligar aqui o... O dedo de Deus. Vamos matar o bichinho. E vamos no pano. Ok? Vamos dar uma ousada aqui na essência. Agora essa bichinha precisa estar level 20. Começa a ficar mais deficinho. E vamos lá. Let it go, let it go, let it go. Olha, agora tem bastante bichinho. Bexinhos. Bexinhos. Olha. Está morrendo os bichinhos. O que é isso? Espeçou todo mundo de perto. Vamos lá. O pano. Estou. Estou. Oi, olha. Nível 10. Só mais 10 níveis. 9 níveis. Eu quero fazer essa contagem horrível. Vamos lá. 12. 13. Isso só no primeiro pátio, hein? Isso é fundo de quintal. É pagode pra valer. O que é isso, meu amor? Venha me dizer. Isso é fundo de quintal. É pagode pra valer. Lá, 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 lá. Saudade de uma roda de samba. Lá, 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 lá. Lá, lá, lá. Lê, 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 lê. Você sempre começa a bater no cara mais forte. Bate no mais fraco isso. Vamos lá. 15. 16 17 Quase no 20 18 Vai meu filho, vai que eu acredito 19 Aí 20 Desligo o FK Desligo o dedo de Deus Pronto Agora aqui não me envolveu Nível 25 Desinvocar Ligar FK Ligar o dedo de Deus E vamos aqui Essa aqui é para nível 25 25? É 25 E deixar o máximo de UP Possível Já perto da proximidade Da finalização do Finalization Muda aqui de Target Palpa rápido Isso Olha que rapidez Olha 5 E peguei um Boy Muda de Target Não sei se está o pano Que as jiboias estão matando os outros bichos Ah não, pegou o Target De outro Boy Ah não matou o Boy Está satisfeito Parece que você queria Queria ter deixado o Boy Para depois Nível 10 Nível 11 Está indo 12 14 Vai ficar bem adiantado Já para o próximo Já Só precisa pegar nível 25 25 Vai O Pando É bem legal O Pai O Pai O Pando É bem legal Pegou outro Boy Não dá para trocar não? Troca para outro Acho que tem dois Boys aqui Quando eu digo Boy É porque toda onda Aparece um bicho um pouco mais forte Do que os outros bichos Entendeu? Pode ver que ele tem mais HP Ele já me dá um de dano Então É um complicadinho Morreu Ele também dá uma quantidade de XP maior Olha Ele me deu 150k Não É 150k Enquanto os outros Então me dão 31k só Bom Pegamos nível 16 Vamos desligar o dedo de Deus Senão vai ficar correndo igual maluco por aí Vamos dar uma olhada aqui 269 Se a arma tivesse mais 15 Provavelmente a gente teria pego Os 300k De ataque Ok? Bom gente Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Não esqueçam de se inscrever no canal Não esqueçam de dar aquele like E compartilhar nas redes sociais Valeu galerinha Partiu Fui Fui